What's up guys? JC here and welcome to English in 60 Seconds. Bom, no português a gente usa o verbo ter tanto para falar de posse quanto para falar da existência de algo. Por exemplo, eu tenho um restaurante. Eu tenho um restaurante. Tem um restaurante perto de casa ou existe um restaurante perto de casa. E é por isso que a gente acaba se confundindo no inglês, porque no inglês quando a gente fala de posse, a gente usa o have ou has. E quando a gente fala da existência de algo, a gente usa o there is para o singular e o there are para o plural. Dê uma olhada nos seguintes exemplos. I have a restaurant. I have a restaurant. He has a restaurant. He has a restaurant. There is a restaurant near my house. There is a restaurant near my house. There are two restaurants near my house. There are two restaurants near my house. And now have a restaurant or have two restaurants near my house.